O que a Igreja diz sobre o porte de armas? A Igreja concorda? Bom, a Igreja concorda com o porte de armas para aquelas pessoas que precisam ter a arma. A Igreja ensina o seguinte, a violência só é válida quando ela está... não a violência, mas a força, só é válida quando ela está a serviço da justiça. Então, por exemplo, os soldados têm que ter armamento, porque eles vão estar a serviço da justiça. Os soldados do Exército, Marinha, Aeronáutica, que fazem a segurança do país, etc., eles têm que ter porte de armas, porque eles estão a serviço da justiça. E também outras pessoas que precisam se defender, por exemplo, pessoas ameaçadas de morte, ou que moram em locais muito perigosos, que podem sofrer atentado de vida, tendo uma autorização legal do Estado, a Igreja concorda que tenham armas. Porque a Igreja fala muito claro da legítima defesa. Ele fala que a legítima defesa é necessária. E eu quero ler aqui o que o Catecismo fala sobre isso. Aqui no parágrafo, a partir de 2264, ele diz o seguinte, o amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. Portanto, é legítimo fazer respeitar seu próprio direito à vida. Quem defende sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Olha o que está escrito no Catecismo. Se a pessoa é ameaçada por um agressor que quer matá-la, e ela não tem outro recurso, não tem outro recurso, a não ser matar o agressor, o mal menor é matar o agressor do que morrer o inocente. Bom, e aí depois ele fala aqui o seguinte, a legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um grave dever, dever, para aquele que é responsável pela vida de outras pessoas. Uma pessoa tem um pai, mãe, tem filhos, né? Preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar alguém. Então, veja, a igreja diz que a legítima defesa é necessária, é até um dever. Agora, para a pessoa se defender, ela tem que ter uma arma. Porque se o bandido vem armado, como é que você vai se defender sem uma arma? Então, a igreja aceita que as pessoas que precisam, que sofrem um certo risco, certas ameaças, elas possam ter arma. Fala-se, por exemplo, do desarmamento da sociedade. Bom, inclusive já foi feito no Brasil um plebiscito, isso não passou. Não passou por quê? Qual é o medo da população? O medo é o seguinte, tudo bem, desarma a população, mas será que vai desarmar os bandidos? Os PCC da vida? É aquilo que disse um bispo, quando dois irmãos brigam, você não pode desarmar um só. Ou você toma a arma dos dois, ou não toma a arma de nenhum deles. Então, a questão mais ou menos gira em torno disso. Então, a questão mais ou menos gira em torno disso. Então, a questão mais ou menos gira em torno disso.